Além de ser um dos mais virais e mais ricos youtubers do mundo, MrBeast é um jovem visionário que sabe bem como fazer sua fortuna multiplicar. Mas você já parou pra pensar como vive esta celebridade? Neste vídeo, você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa de MrBeast. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag, inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira Nascido em 1998 em Kansas, nos Estados Unidos, Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, é um dos maiores youtubers do mundo. Com apenas 13 anos de idade, o jovem fez seu primeiro vídeo para a internet, porém, ele não obteve tanto sucesso no começo de sua trajetória. Sendo uma pessoa bastante persistente e obstinada, Jimmy não desistiu do seu sonho, tendo inclusive abrido mão da faculdade para se empenhar em seu canal. E essa decisão lhe custou a saída da casa de sua família. Ele testou diferentes estilos de vídeos, como conteúdos de games, motivação, dicas para youtubers e pegadinhas. Até realmente viralizar em 2017, com um vídeo em que ele conta até um número 100 mil. Desafio que levou impressionantes 40 horas. A partir de então, MrBeast cresceu exponencialmente na plataforma, produzindo vídeos em que ele se desafiava a bater recordes inacreditáveis. Além de gastar um dinheiro absurdo para a maioria das pessoas. Atualmente, com 75 milhões de inscritos em seu canal principal, ele é o sexto maior do mundo, alcançando no mês impressionantes 400 milhões de visualizações. Como se não bastasse, o jovem visionário possui outros canais, tem uma loja de roupas própria online e é dono de uma marca de hambúrgueres que leva seu nome. Com tudo isso, não se pode negar que Jimmy Donaldson se tornou um verdadeiro fenômeno na internet, adquirindo uma verdadeira fortuna que pode ser gasta com tudo que ele bem quiser. Mansão O jovem por trás de um dos canais mais virais do mundo tem uma fortuna de sobra para comprar várias casas e revendê-las por míseros 1 dólar. Ou seja, ele realmente gosta de rasgar o seu dinheiro. E é por gravar vídeos nesse estilo que MrBeast alcança um vasto público. Afinal, quem mais no planeta Terra é tão louco ou tão caridoso para praticamente desfazer-se de vários imóveis assim? Certamente, muitas pessoas que acompanham o trabalho do youtuber se perguntam onde o próprio mora. Apesar de ser uma pessoa pública na internet, Jimmy não costuma abrir muito sua vida pessoal e sua intimidade, e muito menos ostenta mansões milionárias. Ele, na verdade, mora na cidade de Greenville, no estado da Carolina do Sul, Estados Unidos, e sua residência é tanto quanto comum. Nas poucas vezes que o youtuber mostrou um pouco da propriedade, dá pra notar que trata-se de um local bem decorado, mas sem tantos luxos. Já uma compra imobiliária de cair o queixo que ele já fez, trata-se de uma ilha particular para chamar de sua, possuindo 3.4 acres, o equivalente a 137 mil metros quadrados de área. A propriedade é nomeada de Ilha Golden Cay e fica localizado nas Bahamas, no Mar Caribenho. Ele mostrou tudo para o seu público sobre sua nova aquisição, onde ele e sua equipe passaram 24 horas explorando e sobrevivendo ilhados. O local conta com uma caverna, uma praia tranquila e uma mata fechada, onde Mr. Beast até encontrou porcos que habitam lá. Ele conta no vídeo que pagou inacreditáveis 730 mil dólares para adquiri-la, mas ele realizou um grande desafio com 10 participantes e um deles ganhou de prêmio à ilha. Carros Se tem algo que Mr. Beast gosta de fazer é comprar automóveis luxuosos. E ele já adquiriu inúmeros para servirem de prêmios nos desafios ou nas pegadinhas que faz em seu canal no YouTube. Um dos feitos da celebridade foi destruir com uma pedra gigante os carros de seus dois amigos e presenteá-los com outros carros melhores e mais caros. Em outra ocasião, Jimmy se vestiu de morador de rua e entrou em uma loja de carros para ver a reação do vendedor. O homem foi super receptivo e respeitoso e acabou fazendo a venda de uma Lamborghini Huracan com motor de 580 cavalos para o YouTuber. O preço pago neste esportivo foi de 200 mil dólares. Em uma gincana com 50 pessoas, Mr. Beast deu uma Lamborghini para o último que conseguisse tirar a mão do carro. Depois de 60 horas de prova, o vencedor levou para casa essa luxuosa máquina avaliada em 300 mil dólares. Outro conteúdo que ele já gravou para o seu canal foi trolando passageiros, sendo motorista do Uber e os presenteou com carros no final de cada corrida. Entre os modelos que Mr. Beast doou estão Jeep Compass, Kia Sedan, Nissan Sentra e até mesmo uma Lamborghini amarela. Imagina só quanto o YouTuber não gastou para celebrar seus 40 milhões de inscritos. Jimmy comprou 40 carrões para presentear ao seu último inscrito, que completou este número. O jovem garoto, felizardo que recebeu este mimo, distribuiu a maioria dos automóveis para sua família e amigos. Ao todo, o presente custou para o bolso do YouTuber mais de 300 mil dólares. Com tamanha fortuna que Mr. Beast já gastou doando carros ao longo de sua trajetória, certamente ele tem dinheiro de sobra para adquirir qualquer automóvel que queira ter em sua garagem. Luxos exagerados Um dos maiores YouTubers do mundo não economiza na hora de viver experiências únicas em sua vida, gastando uma verdadeira fortuna em compras nada comuns. Ele já entrou para o mundo dos recordes cruzando os Estados Unidos de Uber. A corrida foi de 2.246 milhas, ou então 3.630 quilômetros, gastando cerca de 36 horas com pausas apenas para abastecer. E para realizar este feito, Mr. Beast desembolsou cerca de 10 mil dólares. Outro feito surpreendente do Mr. Beast foi comprar números absurdos de bilhetes de loteria. Ele gastou ao todo 100 mil dólares com as apostas, mas por sorte conseguiu ganhar em vários bilhetes, recuperando o valor de 66 mil dólares. Em uma aventura gastronômica, por exemplo, ele já pediu o bife mais caro do mundo. Trata-se de uma carne preparada durante 4 meses, cozinhada no bafo por 15 horas e toda coberta por ouro para mantê-la aquecida, e ainda coberta por fatias de trufas. E este prato custou para o YouTuber 50 mil dólares. Em um outro vídeo, Jimmy também experimentou uma pizza de luxo. A massa é coberta por uma película de ouro. É recheada com bechamel de parmesão produzido há 10 anos. Carne japonesa banhada em suco de uva especial. Além de ser finalizada com trufas brancas italianas e servida com caviar albino. E com tantas especiarias, esta pizza custa impressionantes 70 mil dólares. Já para os amantes de doce, ele experimentou o sorvete mais caro do mundo, que é repleto de especiarias e sabores especiais, tendo chocolate da América do Sul, morangos do Japão e várias coberturas consideradas verdadeiras joias. Não é à toa que esta sobremesa custa 100 mil dólares. Filantropia Se tem algo sobre um dos maiores YouTubers do mundo, MrBeast, que todo mundo sabe, é que ele é um grande filantropo. Grande parte dos vídeos do seu canal trata-se de conteúdos em que ele aparece doando dinheiro e ajudando pessoas nos Estados Unidos. Muitas vezes, temos a impressão que ele não se preocupa tanto com seu próprio patrimônio para dar ao próximo. Afinal, os valores que ele doa é muitas vezes inacreditável. Há dois anos atrás, o YouTuber fez um compilado de todo o dinheiro que ele cedeu desde que começou a ganhar dinheiro na internet, seja oferecendo a moradores de rua, presenteando streamers ao vivo, dando grandes gorjetas para entregadores de pizza, jogando dinheiro no ar e fazendo desafios. Ao todo, ele conta que doou 1 milhão de dólares nessa época. Já em 2020, MrBeast contou no Twitter que gastou mais de 10 milhões de dólares para produzir seu conteúdo somente naquele ano. Quando o assunto é meio ambiente, Jimmy fundou a ONG Tintress, um projeto que visa arrecadar fundos para plantar árvores em diferentes locais do planeta. Ele já arrecadou mais de 20 milhões de dólares para a instituição e já plantou mais de 9 milhões de árvores nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Índia, Tailândia, Austrália, França, Espanha, Reino Unido, entre muitos outros países. Outro projeto é o Team Seas, que arrecada doações para ajudar na coleta dos lixos que poluem as praias e o oceano. No total, eles já conseguiram recolher até agora mais de 7 mil toneladas de resíduos sólidos, mas prometem dobrar esse valor até 2022. Além disso, o YouTuber criou recentemente um novo canal exclusivo para caridade, sendo toda a monetização dele usada para realizar doações. Realmente, Jimmy Donaldson é um grande exemplo de filantropia. Negócios O cara por trás de um dos canais mais virais do YouTube não é somente uma celebridade, mas também é um empresário de sucesso. Isso porque Jimmy sabe aproveitar bem o seu gigantesco público para divulgar e vender produtos de suas marcas. Ele já lançou, por exemplo, o aplicativo de celulares Finger on the App, que trata-se de um jogo que desafia os usuários a ficarem o máximo com o dedo na tela. Na estreia do aplicativo, chegaram a ter mais de 1.2 milhão de jogadores ativos na competição, sendo que quatro pessoas foram até o fim, ficando por 70 horas com o dedo na tela, e acabaram cada um levando o prêmio de 20 mil dólares. No final de 2020, o jovem lançou uma rede de restaurantes fast foods, o Mr. Beast Burger, que tem parcerias com mais de 600 restaurantes nos Estados Unidos. O lanche é vendido pelo aplicativo, sendo que apenas 24 horas de lançamento, o app se tornou mais popular da Apple Store e vendeu mais de 1 milhão de hambúrgueres. Imagina só o tanto que ele faturou! Depois da receita do YouTube, a segunda maior fonte de renda de Jimmy é a sua loja online, que vende vários produtos de sua marca. Ele a divulga principalmente em seus vídeos, mostrando ao público todos os modelos e estilos de camisas, muletons, bonés, mochilas, materiais escolares, entre outros. Fortuna Não há dúvidas que Jimmy Donalds é um dos youtubers que mais cresce no mundo, mas muitos se perguntam quanto a celebridade filantrópica realmente fatura para conseguir doar tanto dinheiro. O seu canal no YouTube de maior sucesso é o Mr. Beast, que conta com mais de 75 milhões de inscritos e já chegou a alcançar mais de 600 milhões de visualizações mensais. Ou seja, apenas com o AdSense, o jovem recebe um alto cachê, que pode ser estimado em 1.2 milhão de dólares por mês. Outra forma que ele consegue monetizar os seus vídeos é com propagandas. Ele já fez uma campanha de marketing, por exemplo, para a Honeygold, uma startup que oferece aos usuários cupons e cashback em compras online, sem contar os merchandising que ele faz para suas próprias marcas. Porém, Jimmy não possui só um canal, mas sim vários. Ele possui, por exemplo, um canal apenas para shorts, que tratam-se de vídeos verticais de menos de um minuto, onde possui mais de 10 milhões de inscritos e totaliza 1 bilhão de views. Um canal de reacting, com mais de 12 milhões de inscritos e 1.2 bilhão de views. Um canal de games, onde ele costuma jogar Minecraft, possuindo mais de 23 milhões de inscritos e ultrapassa 3.5 bilhões de visualizações. E a nova sacada do MrBeast é levar seu conteúdo para o mundo todo, ultrapassando a barreira linguística de outros países. Ele tem criado canais oficiais dublados em diferentes idiomas, como em russo, com quase 1 milhão de inscritos, em português para o Brasil, que já obtém mais de 1.2 milhão de inscritos, em espanhol, com quase 9 milhões de inscritos. E pode ser que tenha outros que serão lançados em breve. Para se ter uma ideia dos rendimentos de Jimmy, no ano de 2020, a revista Forbes fez uma matéria pontuando os youtubers que mais faturaram no ano. Somente com seu canal principal, MrBeast ficou em segundo lugar, faturando impressionantes 24 milhões de dólares. Mas esse valor representa apenas uma das suas variadas fontes de renda. Logo, com seus vários canais e empresas, certamente Jimmy Donaldson já acumulou um patrimônio multimilionário. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.